Você sabia que a gente nasceu com quatro energias? É, as energias da natureza, e que às vezes essas energias não estão tão equilibradas, né? Mas hoje eu trouxe uma pessoa aqui pra estar falando com vocês e respondendo as suas dúvidas do que são essas energias e por que a gente precisa dessas energias. Eu estou hoje aqui com a minha amiga Sabrina Fontes, diretamente de Milano! Oi pra todos! Milano, eu falo Milano porque aqui os suíços falam Milano, mas os brasileiros, os portugueses falam Milão, né? Milão, português. Não, exatamente, mas aqui na Itália a gente fala Milano também. E como é que você está, Sá? Como é que está em Milão? Está tudo bem, está ótimo. Está chovendo aqui hoje. Está um friozinho, já está começando a ficar fresquinho, já. Já está mudando a temperatura. Hoje a gente não está uma do lado da outra, mas aqui na tela nós estamos uma do lado da outra. Mas graças à tecnologia a gente está juntas. Gente, tudo funciona, tudo funciona. Nós vamos continuar todas as quarta-feiras. Vai ter o quadro Sabrina Responde. A Sabrina vai estar aqui respondendo todas as suas dúvidas. Então, se você se interessa por astrologia, se você se interessa pelo alinhamento, então não deixe de fazer sua pergunta aqui embaixo nos comentários. Qual é a dúvida que você tem sobre astrologia? O que você gostaria que a Sabrina trouxesse na próxima semana? Sabrina, você vai estar respondendo todas as perguntas que elas tiveram. Todas as perguntas, com certeza, com certeza. Todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem de mapa natal, de personalidade, de energia, vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar respondendo todas. Que legal, que legal isso, né? E hoje nós vamos estar falando sobre energias. Nossa, esse tema é tão legal, gente. É tão legal. A Sabrina vai estar falando hoje sobre a energia... Do fogo! É, o fogo! Aquela coisa quente que queima. Então, mas antes que a gente entre na energia do fogo, explica aqui um pouquinho pra gente o que que são esses elementos, na verdade, o que que são essas energias, o que que elas representam na nossa vida? Perfeito. Então, assim, todos nós temos na nossa composição energética os quatro elementos. Nós temos a terra, nós temos o ar, nós temos a água e o fogo. Cada um deles representa, tem as suas características. Então, a terra, ela tá ligada com o nosso corpo físico, com as nossas metas, com a nossa rotina. O ar tá ligado com o intelecto, como a gente aprende, como a gente ensina a comunicação. O fogo tá ligado com a motivação, com a alegria, com o prazer de viver, né? Com entusiasmo. E a água tá ligada com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Ah, então tá. Então, quer dizer que nós nascemos com essas quatro energias, né? E será que você poderia falar pra gente se é possível a gente reconhecer a personalidade de uma pessoa através dessas energias, sabendo se ela tem mais fogo, se ela tem mais água, como é que tá o equilíbrio. Tem como a gente saber a personalidade de uma pessoa através dessas energias predominantes na nossa vida? Tem, com certeza. Porque todos nós temos um tipo de energia que predomina, né? Então, como essas energias têm as características específicas, a gente consegue identificar quais são as características que a pessoa tem predominante. Então, se uma pessoa tem muita água, ela vai ser provavelmente muito ligada com as emoções, muito emotiva, intuitiva, tem muita sensibilidade. Já se ela tem muito fogo, ela vai ter muita iniciativa, motivação, alegria. Então, assim, sim, a gente consegue ter uma boa ideia das características que a pessoa tem na personalidade dela. Ah, isso aí é muito bacana. É muito bacana, gente. Vocês vão arrumar. E agora a gente vai ficar aqui na próxima semana falando das energias. E hoje, como a gente disse no começo, nós vamos estar falando sobre o fogo, né, Sabrina? Então, o fogo, quais são as características de uma pessoa que tem o fogo como a energia predominante na vida dela? Então, uma pessoa que tem a característica de fogo, né, como predominante no seu mapa, na verdade, todos nós temos todas as energias. Porém, a gente tem uma que predomina mais. Essa pessoa que tiver bastante fogo na sua composição energética, ela vai tender a ser uma pessoa muito motivada, muito alegre, tem um entusiasmo pela vida, uma alegria de viver, né? Então, são pessoas que têm muita iniciativa, elas vão atrás do que elas querem. Então, elas são autoconfiantes, elas sabem o que elas querem. Então, elas vão atrás, elas têm energia para ir atrás daquilo que motiva a vida delas, né? É como se o tanque de energia delas fosse cheio, né? Então, ela vai em busca de tudo isso, de tudo que é importante para ela, de tudo que ela gosta. Ela também se conhece, né? Ela se autoconhece. E ela conhece as suas características, a sua individualidade. Ok. Agora que a gente escutou as características da energia fogo, o que acontece com uma pessoa que tem escassez do fogo? Como que é essa pessoa ali, que quando a gente faz lá o mapa natal dela, a gente vê lá que o fogo está bem pequenininho, às vezes está até zero, né? Como é que é uma pessoa que tem pouco fogo? Então, se o fogo representa a motivação, a alegria, o prazer, o entusiasmo, a fé, a confiança, uma pessoa que tem escassez do fogo, ela tende a não ter essas características. Então, por consequência, ela vai ser uma pessoa provavelmente muito desmotivada, não ter fé na vida, não ter confiança. O que acontece também é que ela sente uma falta de energia, porque o fogo é energia, né? É o combustível. Então, o tanque de combustível dessa pessoa, ele tem uma energia, uma reserva pequena, limitada. Então, é como se ela não tivesse energia para fazer as coisas, ou ela se sentisse sem vitalidade, ou ela se sentisse cansada, como se faltasse alegria, motivação. Ela também pode ser uma pessoa que ela não tem muita iniciativa e ela pode se induzir pelos outros, né? Então, assim, se ela tem um parceiro, provavelmente o parceiro que vai decidir tudo, ela vai um pouco com os outros, porque ela não tem esse fogo, essa característica de iniciar, de em busca daquilo que ela quer, em busca daquilo que ela gosta. Então, e também, muito importante, ela vai ter a raiva reprimida. Então, ela provavelmente tem dificuldade. Eu já tive alguns clientes que, conversando com eles, fazendo a parte do coaching, eles me disseram que eles têm a raiva, mas eles não conseguem colocar para fora. Então, uma raiva reprimida. É interna, né? É interna. Bom, eu não tenho falta de fogo. Eu não tenho. Você também não tem falta de fogo, eu acho. Não. Não. Você é para as pessoas, né? Bom, eu sou aquela pessoa que tem brincadeira, que é tudo em casa, que é cheia de energia. E quando eu estou brava, todo mundo sabe que eu estou brava. Não, eu não tenho falta de fogo, gente. Mas o que a gente pode fazer? Por exemplo, se eu... Se você tem uma cliente que está ali com fogo zero, né? Que é aquela pessoa que está sem energia, sem iniciativa, tudo. O que você recomenda para essa cliente? Como é que a gente pode ajudar ela a equilibrar o fogo dentro dela, né? Sim. O que acontece? Essa cliente, por ela não ter essa energia, esse combustível, né? Essa chama, assim, né? Quando a gente olha para o fogo, a gente vê o sol, né? A gente olha o sol, então é como se você tivesse esse sol, ele tivesse pequenininho ali dentro, ele não consegue muito se expressar, né? Então, uma pessoa que tem pouco fogo, é recomendado ela praticar esportes. Por quê? Porque ao praticar esportes, você libera endorfina. E a endorfina, ela faz com que você tenha um up de energia, né? De alegria, de entusiasmo. Além disso também, é importante que essa pessoa consuma alimentos saudáveis. Então, se uma pessoa tem escassez de fogo e ela consome comidas e tem uma digestão muito lenta, isso vai requerer muita energia dela. Então, ela já tem pouca energia. Se ela consumir alimentos que tem uma digestão muito lenta, vai fazer com que o combustível dela ainda fique menor, fique ainda mais sem energia. Então, ela precisa prestar atenção nos alimentos, ela precisa prestar atenção em praticar esporte, porque esporte, mesmo cansada, é muito importante que uma pessoa pratique esporte que não tem fogo. Porque assim, ela vai trazer esse entusiasmo, ela vai liberar também a questão da raiva, compreender o que ela gosta, compreender a individualidade dela, quem ela é, o que é importante para ela para botar limite nas pessoas. porque senão ela fica muito maleável, suscetível aos outros, à vontade dos outros, não ter a iniciativa e os outros controlam muito a vida dela. Então, tem muito essa questão e a questão da raiva. Então, se como a raiva existe, todos nós, por alguma razão ou outra, temos ali questões que estão ali dentro que a gente não digere muito bem. Então, é importante aprofundar por que não manifesta sentimentos, por que não manifesta, às vezes, a raiva, senão acumula doenças e todas as questões no físico, né? Imagina só uma pessoa que tem ali zero de fogo, muito pouco fogo e se alimenta de carne, por exemplo. Exatamente. E olha quanta gente não tem esse conhecimento, né? Quanta gente ali sofrendo, né? Porque a gente sabe já o quanto de tempo que a carne fica no nosso organismo, pode ficar até semanas no organismo de uma pessoa ali sendo trabalhado. A pessoa já não tem aquela energia do fogo, ainda o corpo precisa da energia para estar digerindo aquela carne. Não só carne, mas como o laticínio também fica muito tempo no nosso corpo, né? Então, eu acho que a falta de conhecimento também coopera muito com o sofrimento das pessoas. Coopera muito, muito. Com certeza, coopera muito. Porque uma pessoa que não tem esse conhecimento, ela já tem a tendência não ter muita energia. Ela já começa o dia dela muito cansada, provavelmente, sem vitalidade. E aí ela começa o dia galassim e já ingere alimentos que não são apropriados para o tipo de composição energética que ela tem. Então, isso faz com que a energia fique mais lá embaixo ainda. Então, é importante ela se alimentar, sim, com alimentos que dêem energia. Nesse caso, já você falou, você colocou a questão da carne, é importante que ela se alimente com alimentos que dêem energia, que sejam de rápida digestão, que façam com que ela tenha mais vitalidade, mais energia. A farinha, a açúcar, essas coisas também é um pouco importante. Ela não pode só comer salada uma pessoa dessa. Porque senão, ela vai se sentir totalmente sem força. Claro que salada, os vergúntios são importantes, mas nesse caso, ela precisa também ingerir um pouco de alimentos calóricos. A gente consegue usar, a gente consegue pegar açúcar de várias outras fontes, não precisa de ser de fontes más, como se fossem massas, pão, farinha, essas coisas, isso é tudo, gente, tira. Eu aconselho todo mundo a estudar um pouquinho sobre alimentos crudívoros, porque já foi comprovado que a gente consegue sair de uma doença, a gente consegue curar muitas coisas através de comidas crudívoras. porque o nosso corpo precisa de muito pouco tempo para digerir uma comida crua, e ele vai também receber todas as vitaminas necessárias. Então, você tem um pouquinho de provo nessa... Fruta, né? Sim, fruta. Fruta é muito boa. É, fruta é muito boa. Mas, assim, proteínas ou carboidratos de legumes é muito importante, né? E saber que tipo de legumes, qual a combinação. É muito importante as pessoas se aprofundarem nesse tema de comidas crudívoras e crudívoras e frutas, né? Principalmente as pessoas que têm essa energia baixa, né, Sá? Com certeza, com certeza. Então, açaí, né? Para as pessoas que estão no Brasil, açaí é maravilhoso, né? Porque dá um baraná, né? Você fazer um... Super calórico, super calórico, mas é uma caloria muito boa o açaí, né? Exato. Então, é essa combinação de comida que as pessoas precisam aproveitar um pouquinho e aprofundar no tema, né? Aproveitar agora essa fase que nós estamos para elevar a nossa frequência e saber também nos alimentar, né? Mas aí a pessoa vai que ela... Ela nasce lá com zero de fogo. Significa que ela não tem nada? Ela não nasceu com esse elemento? Ou nasceu com falta? Ou como é que funciona isso? Quando ela tem zero? Quer dizer que ela não tem esse elemento com ela. Tá. Na verdade, o que que acontece? A pessoa, ela pode ter zero escassez ali no seu mapa natal, né? Porque a gente está falando muito de mapa, a gente está falando de pessoas com um mapa específico, com um tipo de energia. Então, ela pode ter zero ali de fogo. Isso não significa que ela não... Que ela não tem o fogo em si. Porque o fogo é o que move a gente. Então, todos nós, né? O fogo está muito relacionado com o coração, com aquilo que a gente deseja, com aquilo que a gente quer. Então, todos nós temos esse fogo. O fato dela ter essa escassez não quer dizer que ela não tem, né? Só que está em desequilíbrio. Está em desequilíbrio e ela, provavelmente, por ter outro elemento predominante, se ela não tem o conhecimento, ela vai se voltar totalmente para aquele que ela tem predominante, que é automático, né? Que é consciente, que é aquilo que a gente faz que vem assim automático. Então, ela vai deixar um pouco de lado e ela simplesmente vai achar ah, eu nasci assim, tá tudo bem, é tudo assim. Não, mas isso a gente pode tratar com uma terapia. A gente pode tratar com autoconhecimento, com uma alimentação correta, com uma terapia floral, para que a pessoa consiga manifestar esse fogo que existe nela, mas ele está por escolha da pessoa, né? Em escassez, porque a gente escolhe o nosso mapa, né? Tudo ali é perfeito. Então, a gente escolhe, ela escolhe ouvir com zero de fogo por uma questão específica, porque ela precisava de outros elementos para se alinhar com o caminho, com a contribuição, com o propósito de vida dela, que ela veio aqui fazer, né? É, mas não significa que ela precisa ficar assim, até ela morrer sem o fogo, né? Ela pode ficar mais equilibrada. Tudo é uma escolha da pessoa, né? Do que ela quer fazer, né? Exato. E aí, tem as pessoas, né? Desculpa, o que você falou? O autoconhecimento, né? É o autoconhecimento da pessoa saber, porque, na verdade, se você parar para pensar, é assim, a Terra está ligada, todos nós temos os quatro, como? A Terra está ligada com o corpo físico, então, é o físico. A água está ligada com as emoções, todos nós temos emoções, uma pessoa, ela pode não ter, ter zero de água, mas ela tem emoções. O ar está ligado com o intelecto, né? Com o intelecto, com o aprender, com o ensinar. A pessoa pode ter zero de ar, mas ela está sempre aprendendo, ela se comunica, ela interage com outras pessoas. E a mesma coisa, o fogo. Então, a pessoa pode ter zero de fogo, mas ela tem coisas que fazem com que ela, que mova ela. Ela vai, ela tem um desejo de algo na vida dela, né? Ela tem a individualidade dela, né? Então, é isso que explica, né? Digamos assim, os quatro, né? Nós temos todos os elementos, né? Não é que a gente vai nascer com deficiência ou com elementos, nós temos todos eles, né? E podemos trabalhar com todos eles. E aí, tem pessoas que nascem sem fogo, e tem aquelas lá que nascem com foguinho no bumbum, né? E como que é uma pessoa que tem ali 100% de fogo? Como que eu fico imaginando? Meu Deus! Você já pode imaginar, né? Se a gente tá falando de que fogo é a motivação, é você ir atrás pelo que você quer, é você... A pessoa, digamos que ela engata ali e ela vai, né? Então, o que que acontece? Uma pessoa assim, ela sim, ela tem muito, ela é motivada, é alegre, é entusiasta, mas existe o desequilíbrio que a gente tá falando de excesso, né? Então, ela tem um exagero dessa energia. Então, digamos que pode ser um tipo de pessoa que vai, pisa ali no acelerador e vai. E ela não mede as consequências, ela não mede, ela não analisa as ações que ela tem, ela simplesmente tem a vontade e vai. Tem a característica de fazer com que a pessoa possa, dessa forma, ser um pouco individualista, ser um pouco mais egoísta, porque ela vai em busca, ela sabe tanto o que ela quer, ela sabe tanto o que ela gosta que ela vai com tudo e ela pode, muitas vezes, não ter empatia com as outras pessoas, não compreender e agir de forma muito impulsiva, né? E se arrepender depois. Porque ela tem essa energia, essa chama dentro dela com que ela vai, ela tem essa confiança nela, na vida, mas tem a questão do impulso, né? pode ter muita agressividade também, ela pode ser uma pessoa agressiva, ter raiva, ficar com raiva muito fácil por essa quantidade de energia. Não, gente, eu não tenho tanto fogo aqui como vocês pensam. Não, meu foguinho é equilibrado. É equilibrado. Não, mas é muito interessante a gente fazer que a gente consegue equilibrar, né? A gente consegue equilibrar. Consegue. E dessa maneira a gente consegue ajudar as pessoas, né? A Sabrina, ela fez o mapa natal do Ravi, do meu marido, e ele estava ali também com falta de equilíbrio em um dos elementos e ele já pediu os florais dele, né? Ele já está lá com as gotinhas embaixo da língua todos os dias. Embaixo da língua. É, porque assim, quando a gente procura, quando a gente faz o mapa natal é porque a gente está buscando melhorar, aprender, né? Então, a Sabrina com certeza passa técnicas, né? Para todo mundo que está ali com algum desequilíbrio de como a gente pode equilibrar, como a gente pode se alinhar e a gente, né? A gente tem que ser disciplinado. Se a gente quer uma mudança, a gente também tem que, né? Fazer a mudança acontecer e fazer algo diferente. Com certeza. O marido nunca tomou umas gotinhas florais, mas ele está lá todo feliz, acreditando que ele vai equilibrar ali o elemento dele. Com certeza. Com certeza. Porque é uma terapia que vem da natureza, né? Esse que é o mais legal. Vem das flores, né? Então, quando a gente acredita, sim, a gente tem que botar uma intenção. Porque nada faz milagre, né? Nada faz milagre. Não é que uma coisa vai vir e vai, assim, mudar a nossa vida da noite para o dia se a gente não colocar um empenho, se a gente não se abrir para aquilo realmente e a gente não acreditar. Então, a gente tem que ter a fé, tem que colocar ali a intenção de que realmente aquilo vai fazer bem para a gente. E a nossa parte, né? Além de tomar as gotinhas, fazer a nossa parte com as outras terapias, com as outras iniciativas, técnicas. É tudo junto. Eu posso falar que o Ravi está ali todo disciplinado. Ele quer, quer piorar, quer mudar. Ele está ali todos os dias olhando lá para as anotaçõezinhas que a professora deu para ele. Eita, está lá no caminho. E assim, gente, se a gente quer uma mudança na nossa vida, a gente tem que mudar, né? para que algo aconteça. Então, é isso. Então, acho que não adianta a gente procurar cursos, ficar lendo livros, fazer o mapa natal e a gente faz e deixa lá na gaveta. A gente não faz nada, né? Não segue nenhuma instrução, não faz nenhuma técnica. Simplesmente a gente fez, deixou na gaveta e esqueceu. Não adianta. É como tudo na vida, né, Sam? Com certeza, com certeza, né? A gente tem que buscar esse autoconhecimento e realmente querer mudar a nossa vida, né? E o fogo é muito propício para isso, para o que você está falando de mudar, né? De realmente mudar a sua vida. É o fogo que vai fazer com que a gente mude a nossa vida, né? Porque é a motivação, é o combustível que você vai colocar naquilo que te move. Ou se você não sabe, você ao menos buscar, entender, compreender o que que te move, o que que você gosta, o que que te deixa feliz, né? Se você não está feliz hoje, se você tem pouco fogo, o que que te deixa feliz? O que que você gostaria que fosse diferente na sua vida, né? Então, são todas perguntas que a gente pode fazer para ativar o nosso fogo, né? Na nossa vida, né? E alegria, e alegria. 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 Uhul! E vamos dançar, vamos fazer festa. Alegria é fogo, gente. Alegria é fogo. É a gente ser alegre de dentro para fora, né? A gente realmente não precisa de nada de fora para se sentir bem. A gente já tem tudo dentro da gente. Então, é realmente você deixar esse fogo e, assim, ser grato, né? Ter gratidão pela sua vida, né? Pelo ar que você respira. Porque só da gente viver já é um grande presente, né? Já é realmente um grande presente. Com certeza. E no esquema 23, eu tenho uma aula lá onde eu falo da criatividade, que também é o nosso combustível, que ativa o combustível, né? O fogo. E a criatividade, na verdade, é o que vai fazer o nosso motor funcionar, né? Então, a criatividade é quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, né? Uma pessoa que gosta de dançar, quando ela vai dançar, a criatividade dela vem ali à tona. Uma pessoa que gosta de fazer música, gosta de cantar. Então, no alinhamento, eu sempre ensino que você usar a sua criatividade é aquilo que vai fazer as chamas começar a nascer, né? E dessa maneira a gente também consegue equilibrar o fogo, né? Usando a nossa criatividade. E fazendo só aquilo que a gente gosta, a gente para de tolerar as coisas, né? Para de engolir, vamos lá, se concentrar só naquilo que a gente gosta de fazer nessa vida, né? É pra isso que nós estamos aqui, pra ser feliz, pra ser alegre, pra sorrir, pra viver, né? Isso é viver. O fogo ajuda você a viver. Isso, isso. Exatamente. A gente ajuda a viver. E a você é ter prazer pelas pequenas coisas, né? Porque, na verdade, a gente fica com aquela crença achando que a gente precisa disso, daquilo. Não, a gente não precisa das coisas pra ser feliz. A gente tem que ser feliz sem essas coisas, né? É isso que faz toda a diferença, porque elas vão vir e vão deixar a gente mais feliz, mas a gente não é dependente delas, né? A gente não é dependente delas pra ser feliz. Então, quando elas vierem, sim. Muito bom grado. Estamos aqui abertos pra receber toda a abundância, toda a maravilha. Mas não somos dependentes dessas coisas pra deixar a gente feliz. Isso que faz toda a diferença também. E quando essas mudanças começam a acontecer, a gente começa a olhar pra dentro de nós e vamos ver que já tava tudo lá, né? Todo esse fogo já tava dentro da gente, mas ele tava apagadinho, né? Tava apagadinho. E conforme a gente vai fazendo algumas mudanças nas nossas vidas, nos nossos costumes de artes, nos nossos hábitos, esse fogo vai começar a acender novamente. E aí, pronto, né? Aí é só festa. Aí ninguém segura mais. Aí vai ficar com fogo no bumbum mesmo. Engata e vai. Engata e vai. E é isso, gente. Isso é vida. Isso é vida. Então, vamos lá equilibrar o foguinho na vida de vocês. Se você ainda não sabe qual é a sua energia, o que tá predominando na sua vida, você quer conhecer um pouquinho mais de você, eu te recomendo. Procura a Sabrina. A Sabrina vai ajudar você a encontrar qual é aquela energia que tá predominando na sua vida, qual é aquela que tá em falta, que você precisa dar uma equilibrada. Gente, a Sabrina, olha o trabalho dela, eu nunca vi igual. Nunca vi igual. Já conheci vários astrólogos, mas eu nunca conheci uma como a Sabrina. Então, recomendo você a procurá-la. Né, Sabrina? E como é que a gente vai se encontrar você, Sarah? Então, as minhas... Eu tenho as redes sociais, né? Que são o Facebook... Sabrina Fuentes. Estou no Facebook. Estou no Instagram também. E tem uma página que é Sabrina Fuentes, terapeuta de alinhamento e coach. E astro coach. No Facebook. A gente vai colocar todas essas informações aqui na descrição do vídeo também pra você estar clicando lá e encontrando a Sabrina da maneira mais fácil. Ou se a pessoa não tem uma rede social, ela pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail sabrinafuentes arroba hotmail.com também. Ótimo. Então, a gente coloca, né, Sabrina, na descrição são todas essas informações pras pessoas estarem te encontrando, né? Com certeza. Na semana que vem, qual é a energia, o elemento que nós vamos trazer, Sarah? Terra. Terra! Planeta! Água! Vamos aterrar. Vamos aterrar um pouco. Vamos aterrar, gente, que isso é muito importante. Nós viemos da Terra. O nosso corpo é Terra. Então, é muito importante que a gente se aterre. E a semana que vem, a Sabrina vai estar respondendo as perguntas que você tem. Então, você que está aqui assistindo sobre o fogo e tem perguntas sobre Terra, você já pode comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida. Não só sobre a Terra, mas qualquer elemento. Se você quiser saber qualquer outra coisa sobre astrologia, não deixe aqui embaixo. e a Sabrina vai estar olhando os comentários, vai estar olhando as perguntas e vai estar preparando o próximo vídeo para vocês, respondendo as suas perguntas. E para você não perder nada aqui nesse canal. Sabrina estará todas as quarta-feiras conosco aqui respondendo suas perguntas, mas já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Já se inscreve no canal, acessa o sininho para não perder nenhum vídeo da Sabrina. E se você der um like, você vai estar ajudando esse canal a crescer e os nossos conteúdos também vão melhorar a cada dia e muitas pessoas vão poder ver os nossos vídeos também. E vai poder conhecer o trabalho lindo da Sabrina, que eu recomendo de todo o meu coração. Saba, você tem algum recado? Gratidão, gratidão. Não, não tenho... Eu agradeço por esse quadro, por estar aqui com você e estou super feliz, não vejo a hora de chegar o próximo e eu fico super disponível, super à disposição para qualquer dúvida, mesmo que seja fora desses temas, tudo que eu puder responder eu vou estar respondendo para vocês. E se vocês quiserem deixar também uma sugestão de alguma coisa que vocês tenham curiosidade, vocês podem bem colocar que a gente pode trazer com o tempo outras questões, outros temas. E a gente pode falar também, Kelly, um pouquinho do físico, né? Como a gente vai falar de terra, você poderia trazer um pouquinho para a gente do alinhamento físico, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Acho que vai estar bem colegado, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Então, vamos fazer. Então, gente, semana que vem, não perca. Nós vamos estar falando sobre terra e sobre o físico, que isso é muito importante para o nosso alinhamento. As pessoas se esquecem totalmente do físico, né? E nós vamos, então, estar trazendo semana que vem. Então, nós deixamos aqui, ó, o nosso abraço apertado. Um beijo. Beijo. no coração de cada um. Nós nos vemos na... Nós nos vemos quando? Peraí. Olha, de segunda-feira tem vídeo novo, de quinta-feira tem vídeo novo e de quarta-feira temos Sabrininha no canal. Então, não deixe de acessar o sininho para vocês não perderem nada. Então, olha, um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Um beijo a todos. Tchau. 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 Tchau.